Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui no nosso canal no YouTube, Roberto Rodrigues, reflexo terapeuta podal. Hoje estou aqui no meu espaço terapeuta com a Sibeli, obrigado por ter vindo. Eu te agradeço. A Sibeli, ela é minha cliente, né, e também é nossa aluna, você aí que é nosso aluno também é nossa aluna, seja muito bem-vindo aqui. E a Sibeli, você já está há quantas sessões aqui com a gente, Sibeli? Hoje é a quarta. Hoje é a quarta sessão e você é aluna do MDF e do MAD. Isso mesmo. É, o que que você enxergou, o que que você viu, quais são os seus projetos? Então, há um tempo atrás eu já tinha feito um curso de reflexologia, mas por conta da pandemia eu não tinha conseguido concluir, né. E daí, um dia lá, passando pelo Instagram, eu vi aquela semana do workshop que teve, eu me interessei muito e participei da semana e foi maravilhoso. E em seguida você abriu a inscrição para o curso e eu realmente fiz e foi assim um divisor de águas, porque foi maravilhoso, foi uma experiência sensacional. O curso é demais, você é muito didático, explica maravilhosamente bem. Obrigada. Ensina muito bem e eu aprendi muito, acrescentou demais. E eu tô começando, né, já tinha começado, né, mas por conta da pandemia deu aquela parada natural. Então, já tô assim, voltando desde o final do ano passado, tô voltando devagar. E assim, acrescentou muito, muito e tá me ajudando a cada dia, a cada atendimento, né. Então, foi maravilhoso. O MAD eu já terminei, o MAD não, o MDF. O MDF. Eu já terminei e o MAD eu tô quase terminando. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, eu fiquei sabendo, né, você já me falou, que você tá montando o seu espaço terapêutico. Eu tô assim, tá quase pronto. Falta quanto pra terminar o seu espaço? Na verdade, falta colocar o mapa. O mapa. O mapa, que eu ganhei no curso. Legal. E falta só ele colocar na parede. Só isso, o resto, tá tudo prontinho, tá tudo bonitinho. Com uma graça. Bacana. Já tem previsão pra inaugurar? É, tô pensando ainda, mas muito em breve. E se alguém quiser entrar em contato pra ter o atendimento com você, Cidélia, aqui em Sorocaba, como que faz? Pode entrar pelo WhatsApp, né, e o meu telefone. Pode falar. É 99608-4381. Isso, legal. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, né? E você tem um endereço? Você quer deixar o endereço também? Pode ser. É, é na minha casa mesmo, que eu criei um espaço lá, uma sala. Que legal. Que é separado assim, um espaço bem... Um ambiente reservado, exclusivo para o cliente. Isso, exclusivo. Isso mesmo. Bacana. É na rua Joaquim Ferreira Barbosa, 561. Isso. Então tá aqui na descrição do vídeo, né, o endereço da Cidélia, o WhatsApp, o contato dela, pra você passar lá. E me conta assim, você já teve alguma experiência com o cliente? Já. Você pode contar? Posso, posso. Foi assim, marcante. Foi muito legal. Foi maravilhosa a experiência, tanto pra pessoa que recebeu, quanto pra mim. Foi surpreendente. Bacana. E foi bem depois que realmente eu fiz o curso com você, que essas algumas partes eu não tinha acesso, eu não sabia ainda que podia ser mexido, né, feita a massagem e que eu podia encontrar um resultado. E foi assim, maravilhoso. É uma paciente, é uma amiga minha. Ela tem 58 anos, 55 anos e ela tem assim, ela tem diabetes e a diabetes dela, dentre outras coisas, a diabetes dela é assim, em jejum não dava menos que 350. Nossa. Ela é bem assim. O rim tava assim, praticamente quase parando, que o teu médico falou pra ela, olha, em seis meses, que se eu não mudar a sua vida, seu ritmo e tudo mais, você vai ter que fazer a hemodiálise. Eu não sabia de tudo isso, de grande coisa da vida dela, eu não sabia. O intestino dela tinha que tomar remédio quase todos os dias pra funcionar e mesmo assim não era satisfatório do jeito que ela gostaria. O intestino bem preso. Muito, muito, muito. Xixi ela fazia muito pouco. Dor de cabeça, sempre tomava dois a três Dorflex por dia. E o sono, péssimo, de muita má qualidade, assim, acordava cansada, aquela sensação de peso. Fadiga, fadiga, né? Isso mesmo. É uma consequência, a gente observa bem isso com os nossos clientes, né? Uma coisa que vai puxando pro lado negativo, ela acaba atraindo outras coisas. Então, é um efeito em cascata, que a gente chama, né? Um negativo, chama outro negativo, que vai, por fim, fica tudo esquisito, né? Fica tudo ruim. Isso mesmo. E melhorou? Então, daí eu fiz a primeira sessão e foi assim, algo assim, surpreendente. Ela já começou a fazer, assim, muito xixi na tarde, que ela há muito tempo não fazia daquele jeito, no dia seguinte, o intestino dela começou a funcionar e não parou até hoje. Ela já fez mais duas sessões comigo e eu, assim, o melhor de tudo que foi a glicemia dela. Tá, assim, 120, todo dia ela tá medindo de manhã. E caiu pra 120 em jejum. E era quanto a glicemia dela? Menos de 350 em jejum. Olha só. Trabalhei muito pâncreas, que pra mim foi uma surpresa, entendeu? Eu trabalhei muito, porque eu tinha aprendido no curso, foi maravilhoso, foi fantástico e ela foi, assim, minha primeira cliente que eu pude realmente trabalhar e eu senti... Ou seja, é no campo de batalha mesmo que aprende. Isso mesmo. E o resultado, ele vem mesmo. E ela mesmo, ela acredita, né? Ela dá o crédito, realmente, para toda essa melhora ser em função da reflexologia que você fez nela. E sim, sim, muito, muito. Ela não fez nada diferente aqueles dias que justifique todo esse quadro de melhora. Não, inclusive ela mora em Ilha Bela. Ela não é aqui de Sorocaba e eu comentei com ela que eu estava fazendo o curso, que eu já fazia, já atendia algumas pessoas, mas por morar longe, não tivemos oportunidade de eu poder fazer alguma sessão nela. E eu já vinha buscando já há algum tempo, olha, quando você vier para Sorocaba, eu gostaria de fazer em você, eu gostaria. Mas não sabia que estava um quadro desse jeito, que estava desse jeito, tanto a glicemia, diabetes e tudo mais. E foi assim, maravilhoso. E ela não conseguia relaxar. E uma coisa assim, no meio da sessão, ela apagou também. Uau! Que eu até fiquei assim, fiquei assustada. Eu achei que ela tinha, até mexi um pouco mais no pé, porque eu me assustei. Ela até caiu assim a cabeça. É incrível, né? E foi maravilhoso. Então é uma coisa que realmente dá muito certo, tem o seu valor incrível. Então valeu a pena o curso que você adquiriu, que você comprou e tal. Muito. Que legal. Porque a gente fala muito da essência do ser em nossas aulas, né? Eu trabalho bastante em você, ele já é a quarta sessão aqui comigo, né? Isso. E a gente sempre trabalha a essência do ser com a Sibeli. E é maravilhoso. E é maravilhoso. É muito legal. Nós terapeutas, você é terapeuta, você é meu aluno, você é minha aluna, para você ter resultados expressivos, você precisa ter o cliente efetivamente com você. E como você consegue ter o seu cliente efetivamente com você? É criando conexões. Criar conexão. Aí eu vou perguntar para você, acho que eu não perguntei ainda. Eu criei conexão com você? Sim. Você está conectada? Muito. Com o que eu, com a minha proposta de trabalho, com tudo que eu estou fazendo? E acima de tudo, Roberto, a confiança. Você fala muito no seu curso e assim, eu pude sentir o que é realmente. E como faz uma diferença quando a gente tem e sente essa confiança. Eu sinto plenamente em você e sinto também que alguns clientes, que são poucos ainda que eu tenho, mas eu sinto que eles também têm. E é muito bom a gente passar essa confiança, e você me passa muito, muito, e eu confio assim demais. Legal, obrigado. Obrigado, Citele. Isso mexe muito comigo, eu prezo muito por essa questão no curso, da questão da confiança. Inclusive, em uma das aulas do nosso curso, o tema dela é justamente isso, confiança. E eu coloco no curso, como este tema, dentro do curso, como o tema mais importante. Independentemente da reflexologia em si, a aula confiança, ela tem uma importância que ela dá, é a virada de chave. É a virada de chave. Porque fazer a reflexologia pode ser até fácil, mas se você não exercer a sua ética profissional, mostrar capacidade, e não dar essa confiança, não mostrar que veio, não consegue colocar a cereja do bolo. Então a gente está aqui, nessas terapias que nós estamos fazendo com você, a gente está chegando na cereja do bolo. Sim, eu acredito que sim, estamos muito perto. Muito perto. Hoje na conversa, vou me reservar, não abrir o assunto aqui, mas a gente chegou em alguns assuntos que a gente vai trabalhar na próxima sessão. Então é isso. Obrigadíssimo, Cibeli. Eu não vejo a hora do seu espaço ficar pronto, porque eu quero ser atendido por você. Eu faço questão, será um presente muito grande, muito grande, e uma honra também. Obrigado. Pelo meu espaço, farei com muito amor, com muito carinho e dedicação. Legal. Me agradeço e desejar a confiança. Isso, que bacana. E se você me permitir, eu vou gravar uma aula lá. Claro, com certeza. Aí a gente vai ter uma aula gravada aqui, quem sabe em alguma live nossa, ou no dia que você for me atender, a gente pode fazer um vídeo lá, quem sabe uma live, ou pelo menos gravar um vídeo aqui e trazer para vocês. Isso mesmo. Você fez o último evento que você fez. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso e eu acho que vale a pena. É uma oportunidade que vocês, que estão nos vendo, nos ouvindo, devem fazer realmente muito, o que vale muito a pena. Assim, esclarece muito. É um aprendizado que a gente leva para sempre. E eu agradeço imensamente a oportunidade. E vou fazer de novo. Isso. Vou fazer de novo. Com certeza. Participe, né? Que bom. Obrigadão. Eu que agradeço, Gerva, pela oportunidade. Mais uma vez. Valeu. Tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tudo bom para vocês. Nos vemos numa próxima. Até mais.